Sabe o que foi proposto? Em cima de todo esse absurdo de priorizar o rico, já que uma vida salva vale, o que foi proposto foi o seguinte. O dinheiro que eles gastarem com as vacinas, eles podem deduzir do imposto de renda. É lindo isso, não é? Os mais ricos. E se você não acredita, vamos lá. Aqui, vamos ver aqui. Vamos ver. Lira apoia projeto, aqui, coluna da Mônica Bergamo. Lira apoia projeto que prevê abatimento de imposto a empresas que comprarem vacina e revolta parlamentares. É claro que tem que revoltar, porque sabe o que isso significa? Significa que não só o rico vai poder se vacinar e resolver o problema, porque aí depois o problema vai ficar na favela, como dizem eles. Como vai ser pago pela periferia, pela favela, como ele diz, pelos mais pobres. Porque se ele abate do imposto de renda dele, está sendo pago por todos nós. Como a gente pode aceitar um cara de pau como Lira, um cara de pau como Pacheco, um cara de pau como Queiroga, entrarem na frente da nossa tela e dizerem isso? É inaceitável quem dera fosse o dia da mentira. Mas é verdade, eles falaram isso ontem. Então, vamos lá.